Ainda tá recente o nosso término Não fala a verdade, eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança, não Tô te esquecendo, tô até aprendendo Ficar sem você, ficar sem te ver Mas emenda, nada de contato, nada de me procurar Porque a carne é fraca, sei que vai bater saudade Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei o que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é o suficiente Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei o que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é o suficiente pra gente voltar Ainda tá recente o nosso término Fala a verdade, eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança, não Tô te esquecendo Tô até aprendendo Ficar sem você, ficar sem te ver Mas emenda Nada de contato, nada de me procurar Porque a carne é fraca Sei que vai bater saudade Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei o que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é o suficiente Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei o que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é o suficiente Pra gente voltar Até uma mensagem é o suficiente 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 Até uma mensagem é o suficiente